Hoje é dia que o filho chora e a mãe não vê, porque é dia de ver as esquisitices da Isabela, tá? Roçar em cladeira, prender pé no calcanhar, essas coisas estranhas assim que a gente já viu em vários outros vídeos desse aqui E é exatamente isso que vocês estão ouvindo, memes, coisas que só as mulheres entendem Cá estou eu mais uma vez para decifrar este mundo feminino, coisas que a Isabela separou aqui para me mostrar e testar o QI genial deste ser monumental que vos fala Que não entende nada sobre mulher Claro que eu entendo Entende o que, Léo? Como atraí-las Leonardo, a única coisa que tu fez nove anos atrás foi falar que eu gostava de mim e quem te beijou, quem conduziu todo o nosso relacionamento sou eu Fui eu, e sou eu até hoje Lembrando que eu separei os memes em três categorias, fácil, médio e difícil Para ser dos mandos normais, para o Léo que é especialista em mulher, tudo fácil Vamos começar pelo fácil então Que filme péssimo, quando eu brincava a Barbie não era assim, eu quando brincava de Barbie Gominho, depois que tu cozinha, aí tu limpa os vidros e o fogão, tá? Por que a Luciana não limpa? A Luciana não fez nada o dia inteiro Não vou limpar, desculpa Você vai limpar os vidros e vai... Calma aí, calma aí, eu não tô entendendo, isso aqui é o sonho do primeiro é se tornar uma pessoa, é isso que eu estou vendo aqui? Não, não, tem uma lógica do porquê ela tá fazendo isso com quem? Por que ela está botando quem para ser o limpador de vidros oficial dela? Então, porque quem visitava a Barbie no quartinho dela não era o quem? Quem que era? Era outra Barbie normalmente Nossa, Bela, isso aqui fala tanto sobre você, cara Não, 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 não Isso fala muito mais sobre você que qualquer outra coisa Não, 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 o gato ficou bravo Deixa eu explicar Isso daqui é porque quando a gente brincava de Barbie lá na nossa infância A gente pegava outra Barbie pra namorar A gente quem, cara? A nossa Barbie Não, todo mundo faz isso, não fez? Vocês mulheres que estão assistindo aqui, comenta aqui embaixo pra eu saber só se é a Isabela que é esquisita mesmo Ou se é um comportamento recorrente das mulheres Porque eu realmente fiquei preocupada agora Eu tô com medo Não, mas pra mim, eu sempre brincava que a Barbie namorava outra Barbie e o quem ficava limpando Mas é porque na minha cabeça a outra Barbie era um quem também E olha que incrível, Isabela A Barbie começa com B Mais um no nível fácil aqui agora, tá? Vamos ver, esse tá bem fácil Passando a mão no cabeceiro Tá no toquinho? Qual é essa, galera? Por que que isso aqui é mesmo só as mulheres? Por que que mulher fica fazendo isso aqui? Meu Deus, eu fico me perguntando como que a gente tá junto há nove anos ainda, Léo Se você não entende o básico de uma mulher Que porra é essa, cara? Pelo amor de Deus, gente Leonardo tá muito claro o que é aquilo Ela tá tipo dando um toque nos parceiros dela Sim, eu entendi, mas o parceiro dela é uma torneira? É a pressão da água do chuveirinho lá do banheiro, entendeu? Isso dali foi uma analogia É a pressão da água que é o amigo dela Não, pera que eu preciso voltar aqui Tá viciando Ai, desodorante Meu Deus do céu Meu cérebro acabou todo o dia agora Não, mas como eu xingar? Que coisa horrível Meu Deus, Isabela é muito estranha E a própria mão Caraca, eu sou tão inocente Que na minha cabeça ela tava treinando pra comentar os colegas na escola, tá ligado? Ah, nem vendo Nem vendo O que que faz assim? Isso daqui é auto-explicativo Se você não entendeu o que que é os parceiros aqui desse meme São os parceiros da madrugada Quando você tá sozinha ali Tipo a sua mão direita É, exatamente No caso ali também tem a mão direita, né? Mas claro que isso é impossível, né? Agora acho que você compreendeu Apenas as mulheres vão entender Mas um no nível fácil, né? Lembrando que esse nível fácil tá muito fácil Se vocês não acertarem isso Nem deviam estar namorando Indireta Ah, esse daí é bem fácil Ah Vai Já tá tendo noção do que que é? Eu acho que eu entendi Que horrível isso daqui, velho Eu acho que coitado do mano, cara Eu entendi Ela tá entrando ali com touca de cabelo Ou seja, ela foi tomar um banho Não necessariamente, mas tudo bem Ela está entrando no quarto Viu o namorado dormindo E não fez barulho pra não acordar ele Porque eles estavam marcando Jogar LOL junto Jogar LOL junto, exato De ser o brinquedo um do outro Da madrugada no caso Certamente, um campeão do outro Coitado, cara Um beijo pro meu mano aí E para todos os outros Que passam por isso também Saiba que a sua mão Nunca vai te abandonar Tem essa e tem a clássica do Ai, tô com uma dor de cabeça Ai Essa é clássica Não, mas essa daí não funciona mais, né? Por que não? Porque já foi comprovado Cientificamente Por algum cientista Muito incrível, maravilhoso Que jogar LOL de madrugada Faz bem para a cabeça Nossa, o Leonardo é assim mesmo Às vezes ele quer me tratar Como remédio, inclusive Não Quando a sua menstruação não acabou Mas você já tá cansada de ter Ai você só finge que acabou Parando de usar absorvente E sangue na sua calça Ah, isso daqui É, isso daí tá fácil Porque ela explicou, né? Porque ela explicou Exatamente Eu vou detalhar mais pra vocês Entendi, Isabela Discorra mais pra gente Vai, por favor Isso daqui Quando a gente já tá lá No terceiro, quarto dia Né, daqueles dias Começa a sair só um poquitinho Sabe? Só o barbecuezinho E aí, usar absorvente Se torna algo muito ruim Porque o absorvente Pode te assar O absorvente Incomoda, né? Fica ali na calcinha Nisso, você fala Não vou gastar meus absorventes Pra isso E ficar assada Por conta desse toquinho Desse negócio desse tamanho É, eu entendo Que é muito grande Muito grande Um negócio desse tamanho É enorme E aí, a gente simplesmente faz o que? Pega e coloca a calcinha E suja a calcinha mesmo E depois tira e lava E tá tudo bem, tá? Sujar a calcinha é normal A gente passa por isso aí também, né? Os homens aí que estão ficando calvos Tem aquelas entradinhas assim Às vezes a gente fala Eu não vou passar condicionador Na minha calviça Já que já não tá com cabelo Eu achei que você ia falar Não vou usar cueca Pra tampar isso daqui Agora faz mais sentido Do que você falou Jamais ofenderia meus manos Vou falar de jeito bem bonito Porque o meu editor Vai colocar uma letra bem bonita aqui Agora a gente entra nos memes De nível médio Ele vai colocar bem assim, ó Médio Minha futura filha fazendo isso Que isso? Eu... O que que tá acontecendo, Jojo? Nada Ela nada A mãe Ah, filha Eu não nasci ontem, filhinha É Eu não entendi essa porra, meu Deus Pera aí, que eu preciso ver isso aqui de novo Não focado na tradução Ah, meu Deus Agora eu não entendi Ela foi pro cantinho da cadeira Isabela Eu falei na introdução desse vídeo Que é que tem coisa esquisita de cadeira Ah, gente Aqui, pra quem não sabe O Léo vai explicar o que é esse meme da cadeira Não vou explicar nada não Se você não sabe É porque você não viu a parte 2 desses vídeos aqui Vou deixar linkado aqui no card Vai lá dar uma olhada Depois que acabar esse vídeo aqui Mas, Isabela Eu percebi aqui Que ela foi pro cantinho da cadeira Ela está querendo ali Ter um clima, um encontro Com a cadeira Com a cadeira E sabe o que é triste? Esse vídeo tem 547 mil likes Isso daqui Eu estou mostrando pra vocês Que vocês Naquele outro vídeo De Suas Mulheres Entendem Falaram Ah, Isabela É muito estranho Esse negócio de cadeira Como que a Isabela faz isso? Eu sei que vocês ficaram curiosos E me achando de estranha Então eu trouxe aqui pra vocês O tutorial 547 mil likes Quer dizer que existe No mínimo 547 mil mulheres cebosas Cebosa não Cebosa não Você não fala assim Da minha outra namorada A cadeira no caso Eu agradeço tanto Por ter trocado o pop filter Essa espuminha aqui do microfone Porque era uma quadrada Que tinha Cantos meio Vivos assim Agora essa daqui É toda redondinha Não, Léo Deixa eu falar uma coisa aqui pra você Se fosse pra... Desodorante Não Eu nunca fiz desodorante Não, menino Para com isso Coisas estranhas Daí quem faz com desodorante É desesperado No caso Quem... Desculpe, meninas Mas só as meninas vão entender Esquerda, direita Vai, Léo Eu confio Mas essa música aqui Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Calma aí Que eu preciso entender A mão esquerda As unhas estão inteiras E a mão direita As unhas estão voídas Nossa, esse vídeo aqui tá... Você quer que eu explique ou não? Você quer ir se enrolando mais? Eu acho que não precisa explicar, né? É não family friendly isso? É family friendly Esse meme aqui É que quando a gente vai passar esmalte na unha A mão esquerda fica toda bonita E a mão direita Porque a gente é destra, né? A mão direita Você sabe que existe mulher que... Não, que é canhota Sim, mas aqui Via de regra O pessoal é destra, né? Entendi Se você for canhota É o contrário, né? Existem poucas mulheres canhotas Porque a igreja queimava no século XVI E aí, quando você vai pintar a mão direita Ela fica toda feiozinha Porque ela fica toda borrada Já que você é destra Nossa, minha mente foi muito além do que... Foi, você é muito... Mas é porque você me traumatizou no começo desses memes aqui, velho Não, mas isso daqui denota o quê? Que o homem só pensa em besteira O homem sempre procura um motivo Pra colocar algo de quinta sériezinha Ali no meio do negócio que é sério Disse a menina que tava encostando nos cantos da cadeira Pov beijou o meu pescoço Vamos ver Ah Ai, cara, esse aqui tá fácil de entender, velho Esse tá Que que é? Que que é, então? Vai, fala Deu aquela piscada, assim, na luz, tá ligado? Na portinha ali, entendeu? E aí, abri e fechou o meu tempo ali pra... É isso, mas os homens passam por isso aqui também Não, sim, mas é porque quando você é adolescente, tá... Eu tô piscando aqui agora, ó Calma, gente, aqui, ó Ah, esse olho, pelo amor de Deus Ó, um de cada vez, ó Ah, estranho você piscando, viu? Estranho Ai! Nossa, que cara ridículo Puta que me pariu Quando você tá no auge da sua adolescência ali Qualquer beijinho no pescoço que o rapaz dá na menina, né? Ou que a menina dá na outra menina Já é motivo pra você sentir aquelas batidas no coração Só que... Não no coração, entendeu? Qualquer cadeirinha da Tokstok ali Que eu vejo aqui Brilhosa, sedosa Filho, esse daqui, ó Nossa senhora Rola o clima A felicidade que só mulher entende Vai, Léo Uma bolsa Vai, Léo Pensa um pouquinho, pensa Pera, 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 pera Mais uma vez, calma Ué Nossa, Léo Esse é o meme médio Uma bolsa pendurada num cabide Hum Beleza Você tá falando coisas que tem aí no meme Pera, pera, pera Esse é o cara que entende de mulheres, viu? Não, é porque eu tinha entendido a bolsa Até ela filmar esse ângulo aí que me ferrou, entendeu? Ô Tarantino, calma Filmou ângulos específicos pra passar uma mensagem muito clara Exato Que pra mim é o seguinte Ela está feliz porque ela levou papel na bolsa dela E não ficou dependendo de ter papel nos banheiros públicos Tá, mas aí você acha que, no caso, se não tivesse papel Ela iria estar filmando uma parede que não tem papel, né? Mas não tem papel aqui Mano, olha ali o papel Tá rasgadinho Rasgadinho É, exato O papel tá zoado Ou é a felicidade de ter um lugar pra pendurar a bolsa É, posso explicar? Deve, né? Se não... A felicidade de ter um lugar pra pendurar a bolsa E pra colocar o celular Porque esse negócio de papel ali, a gente coloca o celular Ah Agora nós iremos para o Memes Difíceis Mais uma letra bonita Memes Difíceis Pra mim tá fácil até agora, então assim O cara é muito cara de falar Muito surpreendente, tá? Só as mulheres vão entender o porquê tomamos isso antes de um encontro Só as mulheres vão entender o porquê tomamos isso antes de um encontro Duvido que tu acerta essa Duvido Isso, é pra... Pra controlar a acidez do estômago Tá É isso É uma boa... É um bom chute Pra não ter azia Será? Ah lá Nossa, ela tá tomando com uma cara de tristeza Ah, é porque é uma delícia tomar limão batido Limão batido não, espremido, no caso é Espremido É, pra... O... Não ter azia Ela viu isso aqui no canal do Dr. Djal Jogar nelas Varelas Que Djal Zofral nelas você tá vendo? Que Djal Zofral nelas? Isso me parece muito errado Parece o nome de título de site errado Que isso Quer saber de uma coisa? Eu não vou explicar isso daqui não Você ficou de gracinha aí Eu vou deixar pro pessoal dos comentários responder você Então comenta aqui embaixo o que você acha que é E ajuda esses meros mortais aí Esses tanso que nem o Léo A entender um pouco mais sobre o universo feminino Azia, tá? Não vem comentar azia aqui não Porque essa teoria já é minha, tá? E tá errado Só as meninas vão entender Vai, Léo Leve nove, pague oito Isso aqui pra proteção com abas Vai, Léo Eu confio que essa você vai acertar Cobertura essa é suave Eu tenho fé Isso aqui é uma coisa de absorvente? Ou é um bolo de cenoura? Ah, só assistindo até o final Cobertura essa é suave Eu achei que você tava falando outra coisa Oito absorventes com abas Cobertura seca Meu Deus Tem diferença da cobertura suave Para a cobertura seca Sim, por isso que tem nomes diferentes, ah E aí ela ficou triste Que ela comprou a de cobertura seca Achando que ia ser aquele bolo Né, molhadinho Assim, com bastante cobertura Ai, não vamos colocar Analogia de comida Pra esse bagulho aqui não Que faz estranho Cobertura, né? É, desse jeito Cobertura É uma coberturinha Bem vermelha Esse é facinho, gente Pelo amor de Deus Tá na embalagem a resposta Tá, mas O que você tem a dizer sobre isso? Que a cobertura seca é uma merda, velho É horrível Não, Léo Você só tinha Era fifty-fifty, mano Era fifty-fifty Que a cobertura molhada é uma merda, velho A extra suave, mano Ah, é extra suave Foi a cobertura molhada, mano Vamos vender absolutamente usado, pô A cobertura extra suave não é legal, tá? Porque fica parecendo um algodãozinho Em contato direto com a sua pele A cobertura seca Vem tipo com uma camadazinha de plástico E aí meio que filtra o seu sangue ali E aí você não fica em contato direto com ele Só que é um pesadelo Porque todas as mulheres sempre compram errado Sempre compram a cobertura extra suave Achando que é a cobertura seca Mas isso é preferência pessoal, né? Com certeza tem mulheres ali que gostam do... Do extra suave Mas é tipo assim Onde existem? O que fazem? O que comem? Porque eu não conheço nenhuma que gosta Hum, você já está... Aguada Ih, rapaz E aí? Vamos ver Meu corrimento Esse aqui não é nem um pouco difícil É verdade Pelo amor de Deus O que é que isso aqui está fazendo nível difícil, velho? Não, porque eu achei que você não ia acertar esse Como assim acertar o quê, velho? Ela já deu a resposta ali Ah, mas é porque tem gente que não sabe do corrimento Teve muita gente nos comentários dos primeiros vídeos De Só Mulheres Entendem Que nem sabia disso Pô, isso aqui está desbloqueando novos Tem almas dos homens que estão assistindo isso aqui Vocês aí, ó Que está achando que está arrasando o garanhão A mulher está... Nossa, está muito legal Eu estou adorando Nossa senhora Realmente é muito grande Isso aqui Apenas as meninas vão entender E os meninos precisarão ler os comentários Ih, Léo Vamos ver Que é quando usamos isto Band-Aid Bem aqui Ih, rapaz Os meninos vão entender Para que serve isso E precisarão ler os comentários Será que você vai saber? Já que vocês vão entender isso logo de cara Tranquilo Band-Aid, Band-Aid Ela deve ter um gatinho Que arranhou aqui nela assim Ai, pelo menos você não deu Nenhuma conotação errada agora Chupão Tenta, não quer nem tentar Ela tem diabetes E aí ela tem que tomar Injeção de insulina todos os dias Ah, o que tem a ver o adesivo dupla face com isso? Ah, é adesivo? Ela falou no meme, mano Ah, não era Band-Aid? Band-Aid, você que criou a história do Band-Aid E acreditou cegamente nisso Band-Aid para tampar a picadinha A picadura Não, aquilo ali É simplesmente uma fita dupla face Não, sem nada Não tem nada É uma fita Que nem pega a fita normal de papelaria Para colocar aqui, ó Provavelmente porque a alcinha da blusa dela está caindo Ou ela quer esconder alguma alcinha Alguma coisa E aí ela coloca para afirmar a alcinha da blusa Às vezes a gente usa uma blusa muito decotada E a blusa fica descendo Ou coisa do tipo Aí você coloca uma fita dupla face aqui Para grudar E saber que não vai pagar peixolinhas na rua Vou colocar isso aqui também, mano Quando eu comprar uma bermuda aqui Não serve muito Fica caindo Vou botar na cintura assim também O quê? Para não cair O pacote? Não, a bermuda O pacote vai cair Se cair, pelo amor de Deus Aí já fui Já fui dessa aqui para melhor Tá certo Isabela, eu acho que eu fui muito bem nesse vídeo aqui Dá uma nota aí para o meu desempenho É sério, Léo? Você quer mais uma humilhação? Tem outros vídeos que eu fui melhor do que nesse daqui Esse daqui confesso que está um pouco além das minhas expectativas As luzes eram mais brilhantes do que eu esperava Então eu fiquei um pouco cego aqui Mas se você quiser verificar como eu fui bem nos outros vídeos Vai ver esse daqui, ó Parte 3 dos vídeos que suas mulheres entendem Tenho certeza que você vai gostar Ontem eu comi pipoca com sal Tchau